Ei! Vem vindo alguém! Lucia! 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 Vale a me ter melhor saída! Tu vem comigo. Vai pra casa, faz uma bolsa pra tua irmã. Lucia! Por que tu tá fazendo isso? Me deixe aqui sozinha, não! Tudo que uma tem no mundo, gente, é a outra. Quero que tu vá comigo pro Recife. Não como uma visita, mas como a minha esposa. Eu sei muito bem o que esse casamento representou em relação à vida que você levava antes. Por que tu veio com eles? Pra enfrentar o medo de perdão com a pessoa que eu tenho. Deus, faz a gente largar a enxada, pegar numa água. É o destino. E seus pais? Morreram quando eu era criança ainda. Você não tem outros parentes. Eu sinto que minha irmã tá viva. Quem é essa tal costureira? Seus pertences, é possível encontrar um toque de feminilidade. Por que eu me interesso por essa senhora? Ela é minha irmã. Tu não é uma cangaceira. Por que que tu não me mata com esse revólver? Não me mata! Por que que tu nunca me beijou como um beijo uma mulher? O que que tu acha que acontece entre homem e mulher? Meu amor por tu é muito maior do que todo óleo que eu carrego. Tem alguma coisa em mim que te desagrada? Nós somos livres. Quem vem fugir está sempre preso. Eu não lhe conheço, Degas. Estamos cada vez mais ligados pelos nossos segredos. Tão romântica. Eu nunca conheci o amor. A coisa mais linda! No fim, tudo que a gente manda é uma a outra. Ei, Vali, aqui. Bom, se você é como eu e gosta de filmes, se inscreva-se, porque eu tenho uma trilha incrível para você. Para sua release americana, os primeiros 20 minutos de transporte tinha que ser readado para fazer os escotistas mais inteligentes. Há filmadas no Hunger Games, Jennifer Lawrence accidently kicked co-star Josh Hutcherson na cabeça, knocking him out cold e giving him a concussion. Jennifer. Benedict Cumberbatch recorded his screen test for Star Trek Into Darkness at his best friend's kitchen using an iPhone. Bill Murray was originally considered for the role of Han Solo in Star Wars. Independence Day was shot in just 72 days. The scene in The Breakfast Club, in which all the characters sit in a circle on the floor of the library and tell stories about why they were in detention, was not scripted. Director Hughes told them all to ad-lib. So, how many pieces of movie trivia did you know? Let me know in the comments below. Keep up to date with all the latest releases by subscribing to our channel and checking the notification bell. See you next time!